Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um Giro da Semana do Futebol Pós-Fordado do Brasileirão, entre aspas, é o Giro da Semana tradicional aqui Porque a gente vai comentar sobre os jogos da Libertadores que teremos essa semana Comentaremos sobre o jogo da Sul-Americana que vai ter hoje o semifinal Fortaleza e Corinthians na Arena do Corinthians Também vamos comentar o nosso querido São Paulo, campeão da Copa do Brasil Depois no final do programa eu vou pedir para o Igão colocar o gol do Nestor E o gol do Caleri junto com o Hino do São Paulo tocando para finalizar o programa Porque se a gente fez com a Olímpia tem que fazer com o nosso querido São Paulão também Se fosse contra o Palmeiras eu não ia deixar não E o que mais que a gente vai comentar? Vamos comentar os jogos do Brasileirão também, Corinthians e Botafogo Botafogo perdeu mais uma O Atlético contra o Cuiabá e também teve ontem Vasco da Gama em América segunda-feira também Programa movimentado, é isso É, acho que começar pelos três do Brasileirão Primeiro foi Corinthians e Botafogo Corinthians e Botafogo na sexta-feira, lá na Arena Foi o gol do Gil, eu vi o gol só, não vi o jogo Mas é, no Botafogo tem que tomar cuidado Ainda está quantos pontos na frente? Sete pontos Sete? Sete pontos Se o Palmeiras tivesse ganhado do Grêmio, é quatro Isso aí, rapidinho dá para tirar e o Botafogo está caindo Então tem que se ligar, jogadores, não sei por que será que está acontecendo isso Sendo que o time é o mesmo, o Tiquinho já voltou também O técnico é o mesmo, do nada começou a cair Mas é, tem que voltar, buscar o futebol que estava antes e se manter Porque sete pontos, duas partidas já tira Já se o Botafogo perder duas No Palmeiras já Não, é que tipo, seriam duas partidas e duas vitórias já encosta Vai ficar um ponto de diferença só Mas já vi muito time ganhar o Brasileirão por um ponto já Mas é isso aí, Botafogo tem que voltar Mas, bela vitória para o Corinthians também Deu uma respirada E é isso aí, vitória importante para caramba dentro de casa contra o líder Teve uma boa, o Botafogo reclamou bastante desse jogo De uma polêmica que colocou Que foi a expulsão do Marçal no início do jogo Eu não achei que era para expulsão aquele lance Tanto que assim, o Tiquinho, o Soares Eu sempre lembro desse lance Porque assim, foi um absurdo Ele não recebeu o amarelo e o VAR nem chamou O Tiquinho vai com a pé na cara assim, do Zé Rafael Não acontece nada, ninguém fala nada O Zé também não reclamou Mas foi exatamente o mesmo lance Que o Marçal foi expulso lá na lenda do Corinthians No caso Naquele jogo que o Palmeiras acabou perdendo Para o Botafogo E não aconteceu nada com o cara Com o Tiquinho, no caso Que deu a solada na cara do Zé Rafael E nada aconteceu Então, você vê que a arbitragem tem critérios diferentes também Teve o lance contra o Grêmio também Do próprio Corinthians no jogo do 4x4 Que foi pênalti, logicamente A CBF admitiu o erro Afastou o VAR Afastou o juiz também Mas aquele juiz sempre faz umas presepadas Quando é a favor do Corinthians Eu sempre fico de olho naquele cara Eu esqueci o nome dele É o Wilton Wilton Mereira Sampaio Isso Você vê que quando eu leio o W Eu acho que é o V, né? Wilton Mereira Sampaio Mas não é o Wilton, né? E o Botafogo reclamou bastante Dessa expulsão Eu achei que era para expulsão Não era para expulsão Eu fiquei meio confuso Porque, como eu falei Teve o mesmo lance contra o Palmeiras E não deram Então, né? Por que o Palmeiras não deram? E os caras deram, né? Não faz muito sentido E aí deu uma balada Essa expulsão No time do Botafogo Eles ficaram se defendendo Não conseguiram E acabaram levando o gol do Gil No segundo tempo aí E o jogo acabou terminando 1x0 Uma coisa Um dado importante Que a gente Que eu estava comentando com o Igão Aqui antes de começar o programa É que o Botafogo Ele tem a pior campanha De um retorno De primeiros colocados Do primeiro turno Na história do Brasileirão Ele tem apenas 4 pontos somados Nesse retorno Com 1 vitória 1 empate 3 derrotas E eu estava até lembrando também Que a gente tinha feito Num programa atrás Que eu vi a sequência Do Botafogo no Brasileirão A gente viu, né? A sequência do Botafogo no Brasileirão E eu falei que desses 5 jogos O único que era certeza Que o Botafogo ia ganhar Era contra o Bahia Que era meio difícil o jogo Acabou no Sando Eles ganharam meio que fácil Do Bahia Porém nos outros jogos Ele empatou 1 E perdeu os outros 3 Então o Botafogo Aí tinha uma vantagem Acho que de 15 ou 16 pontos Já desceu para 7 pontos E começa a ficar preocupante A situação do Fogão aí A torcida, né? Até deu uma broxada aí, né? Você vê nos jogos do Botafogo Ele estava mais enérgico assim, né? No começo, né? Agora os caras já estavam falando Putz, será? Será que vai rolar uma pipocada, né? É Uma São Paulada De 2020 Eu sempre continuo Mano, teve 2020 Teve 2018 também Que vocês estavam liderando E o Palmeiras pegou vocês também Só que aí em 2020 Foi o Flamengo No caso Mas é isso Esse foi o jogo Do Botafogo Do Corinthians E também tivemos Atlético Mineiro e Cuiabá No sábado O Atlético ia de 1 a 0 O Atlético vem de uma sequência Boa de vitórias aí Tá subindo bastante No campeonato Bastante posições E ontem também tivemos Vasco da Gama e América O Vasco ganhou mais uma aí E Sendo bem sincero Eu acho que o Vasco Não cai A chance dele cair Agora é bem Difícil Assim Sendo bem sincero É bem difícil Não, é sair uma etapa Tipo O São Paulo tem um jogo a menos Eita Mas 26 Ele foi pra 15 E saiu da zona de rebaixamento Sim Mas é bem difícil cair Cara Deu uma afundada no Santos Se o Santos ganhar Passa O Botafogo E o Botafogo Se o Santos ganhar Passa o Vasco E o Vasco Se perder Então não é bem difícil Só perder um jogo E o outro ganhar Que passa Que volta Não, se ele continuar Essa sequência boa Acho que é a terceira vitória Seguida do Vasco Se não me engano Pô, se continuar Essa sequência boa Ele dá uma aliviada Até o Curitiba Dá pra sair ainda É, até o Curitiba Dá pra sair Não Puta, já é difícil Já é 25, 14 Tem que torcer Pra muito resultado Aqui, né No Curitiba Curitiba é o novo Juventude desse ano E o América Que eu fico incrédulo, cara O América com 17 pontos Pra mim é uma vergonha Tipo, pô Desculpa O América não tem elenco Pra estar aqui Nesse lugar De 19º colocado Não existe isso Mas é isso Esse foi o Brasileirão Algum coitado Tem o do Vasco também, né É, tipo Você falou Acho que foi boa, né Ah, você já falou Dos dois juntos? É que você falou Atlético E depois já falou Do Vasco junto? É Ah, não percebi Você não percebeu? É É, mas foi 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 fora de casa Ou não Foi em casa, né Foi lá no Ságio da América Foi? Foi Ah, não Eu tava confundindo Com o jogo que foi 5x1 Contra o Curitiba Tava confundindo Tá, agora Vamos então Pra final São Paulo e Flamengo Foi Antes de ontem, né Domingo 4 horas O jogo de ida Tinha sido 1x0 Pro São Paulo E agora O jogo de volta Foi 1x1 São Paulo campeão É O outro jogo O São Paulo Jogou bem melhor E o Flamengo Tipo assim O São Paulo Jogou melhor Aquele jogo Do que esse E o Flamengo Jogou melhor esse Do que o outro Então tipo Foi uma troca Assim E... Mas não esperei Que o... Achei que o São Paulo Ia jogar um pouquinho Melhor Do que jogou Só que eu esperava O Flamengo Vindo pra cima Desde o começo Que foi o que aconteceu Com... Acho que sei lá Com 10 segundos O Rafael Já teve que sair Nos pés do Pedro Quase tomando um gol Aí eu já falei Meu Deus do céu Hoje vai ser difícil É o Paulista De 2022 2.0 Aí... Mas deu pra segurar E o São Paulo Começou a... O São Paulo Não tava conseguindo Sair de trás Tipo assim Lá na frente Tava conseguindo jogar Mas o difícil Tava sendo Fazer a bola Passar lá pra frente Porque tipo Muitas vezes Tava dando balão E aí o Caleri briga As bolas sobravam no pé Mas tipo assim Com consciência Uma troca de passes Assim não tava acontecendo Não tava conseguindo Construir jogada No meio de campo É É o Persevista também E o Flamengo Fechou bastante E aí o Flamengo Tava vindo Não tava... É, teve uma chance Do Gerson Que ele driblou O Beraldo E chutou De esquerda E aí o Rafael Conseguiu pegar com o pé Essa acho que foi A chance mais perigosa Antes do gol Aí teve uma Meia bike lá Do Lucas Que passou perto Teve um chute do Rato Que passou perto Não passou perto não Não, assim Ah tá Pô, mas era pegável O goleiro ia pegar Não, se fosse no gol Ele não ia pegar Ah, ele ia pegar Não ia pegar Não tava tão forte Aquela bola lá Eu pegaria 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 no fundo da rede Aí... Mas ia ser um golaço Lógico que ia Não que no Leicester Não foi um golaço Entendeu? Mas aquele lá ia ser mais Aí... Aí o Flamengo Teve um chute do Wellington Rato Também Passou por cima Aí o Flamengo Veio Chutou O Rafael defendeu ainda E a bola bateu na trave Voltou no joelho Sei lá Canela do Bruno Henrique Já tava entrando no gol Até achei que podia estar impedido Mas não tava Aí eu falei Meu Deus do céu Agora ferrou Porque o São Paulo Não tava conseguindo fazer nada E ainda toma um gol E aí via Mudar o que? Tipo O Flamengo ia continuar vindo pra cima E o São Paulo não ia conseguir fazer nada Aí veio O espírito da Copa do Brasil E jogou Espírito da Copa do Brasil A bola Jogou a bola nos pés Do Rodrigo Nestor Que merece pra caramba Porque é muito Muito criticado Eu sempre gostei dele Mas Tipo assim Criticava também Porque Ultimamente ele não tava vindo muito bem E tal Acho que Do jogo do Palmeiras pra frente Ele começou a recuperar O futebol um pouco Contra o Corinthians ele jogou bem No jogo de ida Contra o Flamengo Ele jogou bem O Alisson também jogou bem pra caramba Mas É O São Paulo Tipo Não tinha ninguém Que tava fora da curva Assim O São Paulo foi O coletivo inteiro assim Foi jogando bem Tipo Aumentando o nível Junto assim Não foi Tipo Ah tinha um muito bom Tal Que não sei o que Que nem o Flamengo Tá jogando bosta nenhuma Mas o Bruno Henrique Continua jogando bem sempre E aí Aliás Aliás O que? Palmeirinha É Imagina 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 Putz Cara Gostoso Gosto Gosto dessa ideia E tô falando que ele fechou já né Ah não sei O Benja O Benja foi o primeiro a falar Que o Eu não sei Putz O que ele falou mesmo Que o Palmeiras tinha vendido o Hendrick Acho se não me engano Ele foi o primeiro a falar Ah tá E o Palmeiras tinha realmente vendido o Hendrick E aí agora ele falou que o BH fechou já Assinou o contrato com o Palmeiras Não sei se é verdade né É Não sei Vamos aguardar aí Mas assim ó Você falou que o Henrique de São Paulo subiu junto né Realmente a força coletiva de São Paulo Foi o que ganhou a Copa do Brasil né Todos os jogos que o São Paulo jogou na Copa do Brasil Ele ganhou coletivamente assim Jogando muito bem né Do que os outros times assim O Flamengo desde 2019 Que aí sim era um coletivo Com individuais juntos Muito fortes E essa união causava ali uma seleção praticamente Após aquele ano 2020 pra cá 2020, 2021, 2022, 2023 O Flamengo virou um time de individuais fortes Só que o coletivo nunca mais existiu naquele time Depois que o Jorge Jesus saiu né E isso ainda dá certo em alguns pontos Igual eles foram campeões em 2021 né Não, 2021 foi mais Então foi 2022 2022 Então Ainda dá certo Mas aí depois uma hora cai né E aí foi o que aconteceu esse ano Que eles perderam sei lá Umas seis Umas seis decisões assim E eles perderam né Libertadores Recopa Supercopa Foi eliminado o Mundial Perdeu o Carioca Perdeu agora a Copa do Brasil E tá mal no Brasileiro também O Flamengo perdeu tudo Tipo assim Os caras não ganham nada Nenhum Carioca eles conseguiram ganhar Sim Perdeu a Supercopa Pro Palmeiras também É e tipo Assim Não é que eles eram Obrigados a ganhar Porque tipo sei lá Às vezes você vê um time bom Tal não sei o que Só que eles estavam muito A torcida principalmente Estava muito tipo Não Vai ganhar tudo Que não sei o que E aí Não fala bem que todo ano é Errou É Todo ano eles acham que vão ganhar tudo Sim A soberba do Flamengo É inacreditável Aliás tem alguns torcedores do Palmeiras Que tão virando assim Torcedores do Flamengo No Twitter por exemplo Que eu acompanho São os entros né Que eu chalo né Tipo uma molecada de 12 anos É soberba pra caramba Torcedor do Palmeiras Seguida e dando título de graça Pro Flamengo Que aconteceu isso em 2009 Pra quem não lembra Foi uma tragédia Eu era criança Estava ansioso Pra ver o Palmeiras campeão E aquele ano O Palmeiras tinha o uniforme Mais bonito Que eu já vi o Palmeiras jogar Na vida Que era aquele uniforme azul Com a Cruz de Savoy Que não sei se você já viu Já Muito Nossa Eu amava esse uniforme Do Palmeiras E aquele ano O Palmeiras ia ser campeão Jogando com esse uniforme Ia ser muito da hora E não foi né Perdeu 5 rodadas seguidas Eu lembro que a última Quinta foi Pro Náutico de 4x1 Se não me engano Nós perdeu pro Náutico De 4x1 Meu Deus do céu Nossa Dá até depressão Lembrar disso cara Mas a torcida do Flamengo Sempre acha que vai ganhar tudo É bizarro Todos os anos Começa o ano Nossa Vamos ganhar tudo Esse ano foi só lapada seca Tome Supercopa do Brasil 4x3 pro Palmeiras Aí Mundial Tome Al-Hilal Quer dizer Agora Recado né Tipo assim Vai ter Libertadores agora Essa semana Tem Palmeiras Fluminense Internacional Aos brasileiros Que tem a chance De ganhar Libertadores E vão disputar o Mundial Torçam para os times da Arábia Não chegarem na semifinal Aí junto com você Na verdade vai chegar Já saiu o chavemento No Mundial já Tipo assim O brasileiro vai pegar Tipo Tem que torcer pro time da Arábia Perder As quartas de final lá Mas mesmo assim Pô Se o time que ganhou Do time da Arábia Vai ser difícil de qualquer jeito Tipo assim A chance da América do Sul Em geral Não vou falar o palavrão Mas assim Se dá mal no Mundial A partir de agora É grande assim Não chegar nem na final E o Real Madrid Pode Esperar Vai ser sempre uma lenda No caso E o Real Madrid Pode Esperar Foi a canção mais zicadora Da história Super Copa do Brasil Mundial Eu até esqueci de continuar aqui Carioca Aí Libertadores Olímpia Copa do Brasil São Paulo Parabéns Parabéns Flamengo Porra Assim Todo respeito ao elenco do São Paulo Mas assim O seu elenco Flamengo Eu falei isso pra todo mundo Cara O elenco do Flamengo Assim Era quase obrigatório Eles ganharem essa final Tipo assim É obrigação Não existe o mundo De eles perderem uma final Pro time do São Paulo O elenco do Flamengo É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil Os caras saem outro O time reserva inteira É melhor que o time titular Do São Paulo Tipo Tirando dois jogadores Assim Mas o resto É tudo melhor E aí os caras Não ganharam nada Mas Ah mano Tinha que se lascar mesmo Era Era o que o Brasil inteiro Queria Era isso Mesmo que os Que os torcedores Tipo Sei lá Eu vi muito Eu vejo muito vídeo De reação de torcedor Tipo Dos outros times Assistindo o jogo Do Flamengo e São Paulo E os caras queriam Que o São Paulo perdesse Porque o São Paulo eliminou O Palmeiras e o Corinthians Mas no fundo Tipo Depois os caras falaram Não Queria que o Flamengo Se lascasse também Por causa do que fizeram Com o Dorival E tal E realmente tinha que se lascar E E tá se lascando Desde o começo do ano Mas E tem esse agravante também No Flamengo Tipo assim Os caras tinham o Dorival No passado Que era um cara Que tava conseguindo Ganhou a Libertadores E a Copa do Brasil Com o Flamengo É Conseguiu organizar Não um gol O Jorge Jesus organizou Mas isso aí nunca mais Vai acontecer Nunca mais Foi um acaso Mas ele conseguiu Organizar um coletivo Forte Com individuais fortes No Flamengo No passado No final do ano Porque contrataram ele Tipo no meio da temporada Aí o Flamengo Vai e fala Não a gente não quer você E aí por Por ironia do destino O mundo Trazendo essas coisas Pra gente O Dorival vai E disputa uma final Contra o próprio Flamengo Esse ano Na mesma Copa do Brasil Que ele ganhou Com o Flamengo No passado E ele fala Ó Tamo junto Flamengo E ganhou Ali do Mostrando que ele é Um bom técnico E eu acho que a diretoria Do Flamengo É uma das piores Diretorias Que eu já vi na minha vida No futebol Eu até comentei Semana passada Que a chance Que o Flamengo Tinha de ganhar Essa final Era demitir o Sampaoli Na segunda-feira Pós-final E ir com o técnico Sei lá Do sub-15 Sub-20 Qualquer pessoa Você bota um torcedor Ali pra ser o técnico Na final Ia ser melhor Do que o Sampaoli Com aquele clima Que tava no elenco Do Flamengo Me desculpa Foi um erro absurdo E aí Chega agora Essa semana E vai demitir ele Tipo Porra Por que ele não demitiu Antes Do segundo jogo Da final Pra ter uma chancezinha Mas também Eu fiquei feliz Porque o Flamengo Ainda fica atrás Do Palmeiras No ranking De títulos nacionais O Palmeiras É o maior campeão Nacional Desse país Ah Foi por fax Irmão Futebol existia Antes dos anos 80 Tem que aceitar A história Também é futebol Passado O seu passado Tem suas glórias Entendeu O Mundial Pode ser até De ser discutido O Palmeiras É campeão Interclubes Entendeu Mundial É o nome oficial Da FIFA Entendeu Mas a gente é o Interclubes Interclubes também era Mundial Juventus da Itália Fala de falar do Palmeiras Estou falando de São Paulo E Flamengo Tudo isso aqui é falar do Palmeiras Foi mal Foi mal Mas vai ser que Pô Não A gente ainda é o maior Que o Piano Nacional Entendeu Um passo pra frente Quantas Copas do Brasil Vocês têm? Uma E quantos Mundial Vocês têm? Eu tenho quatro Mundiais? Não Copa do Brasil E Mundial? Ah Mundial tem o Interclubs Nem Mundial não é Copa Rio É isso Mais algum comentário Sobre o final? Não Não? Ficou feliz Não Lógico Ah O que você achou Daquele lance do Luciano Que ele errou o gol E depois ficou dando Miguel O cara tinha empurrado ele Não 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 foi longe de ser Zero Zero pênalti Mas o Ele errou o chute Porque o cara atrapalhou ele Mas não é Não Ele é um sozinho O cara atrapalhou Mas não foi falta Mas ele Acho que ele nem esperava Que tava vindo um cara atrás Porque tipo assim Tava ele e o gol Ele era Acho que ele não esperava Que o cara ia alcançar ele Mas eu também Achei que aquela bola Tipo assim Era uma ajeitadinha De leve chute já Delegado Acho que ele demorou muito Pra chutar Então Quis caprichar muito Tá certo né Também né Tem que caprichar também Bom é isso Vamos falar agora Sobre Sul-Americana Que vai rolar hoje aí Corinthians e Fortaleza O primeiro jogo Vai ser na arena E o Corinthians Depois decide a vaga Pra final Lá No Nordeste Aliás F Corinthians Se tá esse tempo aqui Esse clima Aqui em Datuba Aqui em São Paulo Mas não Eu não sei se lá Tá muito não Porque Os pais de uma amiga minha Foram Semana passada Eles estavam lá Acho que na Bahia E falou que tava chovendo Sim E aqui tava um calor Desgramado É que lá chove bastante Lá é mais úmido também É Enfim Vamos Mas O primeiro jogo É aqui Em Itaquera É Hoje é em Itaquera Acho que em Itaquera O Corinthians ganha Mas lá Vai ser chatinho também O Fortaleza só não pode Tomar dois, três aqui Tem que Segurar Se for tipo um a zero Assim O Fortaleza consegue Empatar lá E virar Ou então levar pros pênaltis Essas coisas Mas aqui é meio difícil De ganhar do Corinthians Cara A temperatura em Fortaleza Tá menor do que A temperatura em Itaquera Ah, falei Caramba Pelo amor de Deus São Pedro Vocês assistem o nosso vídeo Por favor Tira esse soldo aqui Pelo amor de Deus Mas é isso Essa é culpa nossa Mas tem um placar aí Pro Corinthians? 2x1 Corinthians 2x1 Corinthians Eu vou dar 1x0 Pro Fortaleza Ou tipo 3x1 Fortaleza Mas eu acho que o Fortaleza ganha 3x1 Pro Fortaleza É Eu acho que o Fortaleza ganha É, o Fortaleza tá com um ataquezinho bom Esse cara é bom Assim Na camisa Pode pesar, entendeu? Tipo assim Porra Semifinal Tal Competição internacional Mas eu acho que os jogadores Que estão no Fortaleza Eles estão acostumados a isso Mesmo sendo Fortaleza Não sei Libertadores Também teremos Na quarta-feira Fluminense E Internacional O jogo O semifinal da Sul-Americana Só tem esses dois? Brasileiro? Só O outro é LDU E Defensa e Justiça Beleza É Internacional é quem? Internacional E Fluminense Pô Primeiro jogo é no? No Rio Caraca O Inter não tá mal não Vou colocar 1x0 pro Fluminense 1x0 pro Flu? É Acho que vai ser 2x2 esse jogo 2x2 Jogão aliás Vou estar assistindo Muito bom jogo Belo jogo Belo jogo E também temos quinta-feira Ai meu Deus do céu Que nervoso 3x0 Boca Nervoso Temos Boca Juniors E Palmeiras 3x0 Boca Juniors Que isso? A salapada seca 3x0 Tipo assim Não mentira Não vai fazer 3x0 Secão assim? Não tem como Palmeiras perder 3x0 pra ninguém Tem sim Tem sim Ó Não Eu vou colocar que o Boca vai ganhar Mas 3x0 não vai ser É 2x1 pro Boca 2x1 pro Boca É Pro Boca adianta mal Cara assim O Boca Eu não sei se você sabe Mas ele passou de fase Nas quartas e nas oitavas Sem fazer um mísero gol Sim Os caras estão na semifinal Sem fazer um gol Eu não acho que vai ser Na semifinal Vai ter dois pênaltis pro Boca Nossa É foda Se o Luan Se o Luan Nossa Se o Luan Meu Deus do céu Cara Jesus amado Meu Cara Eu tenho trauma de 2018 Não vai meter a mão na bola Um pênalti E o outro Cara vai É o Mike ou o Marcos Eu acho que tá jogando Nossa Se ele colocar Aquele esquema do Marcos Rocha e do Mike Junto É o último vídeo Deu certo Mas contra o Deportivo Pereira Deu certo O Deportivo Boca Na bombonheira De quem que o Deportivo Ele ganhou Ganhou do Boca Não Ganhou do É Ganhou do Independente Deu Vale Lá Passou É verdade É Não Mas quem tiver Quem ficou atrás Quando jogou os dois Foi quem O Mike Ficou atrás Ou o Mike Ficou na frente O Mike fica de ponta E o Marcos Rocha fica de lateral Tá Então o Marcos O cara vai O ponta Um ruivinho lá Do Boca Juniors Que é meia Vai tá assim Na ponta esquerda Ele vai levar O Mike vai derrubar Ele dentro da área Então vai ser um pênalti De mão De mão Mão do Lua E outro O Mike vai derrubar Ele Porque o Piqueires Não faz pênalti Cara Será que é o pior Puta O Palmeiras É muito freguês Do Boca É isso que tá Mais me preocupando Tipo assim Ah mas também Se perder Não sei também Dá pra buscar O Brasileirão Também né Na melhor Nas hipóteses Aí dá pra buscar O Brasileirão É O Palmeiras não vai perder Não eu tenho medo Do Boca cara Não não Pô igual Sério O Boca O Boca é perigoso Cara Eu acho que vai ser 0x0 da Bombonera O Palmeiras não vai Não vai querer ir pra cima Pode ser que seja Ó 0x0 ou 1x0 pro Boca Acho que o Palmeiras Pode tomar um golzinho No finalzinho assim Sabe tipo Cagado E tem uma outra coisa Também do Boca Nossa cara O Benedetto tá jogando Que foi o nosso carrasco Ele não tá jogando Eu acho Mas ele tá lá Esse é o problema Entendeu Ele tá lá pra entrar Tipo Esse já é o problema O que é o Não É o Cavani Que tá no Boca É Ó A gente tem 3 demônios Pra exorcizar no Boca Se liga Benedetto Nosso carrasco 2018 Aí tem o Cavani Não preciso nem falar O Cavani não é nada Tem o Cavani Nunca fez um gol E tem o Merentiel Que a gente contratou No ano passado Como centroavante E o Palmeiras Emprestou Pro Boca Júnior No início do ano E agora Ele pode jogar Contra a gente Na Libertadores E rolar Uma Lei do Ex Então assim Tem 3 demônios Tem o Benedetto Que adora o Palmeiras A ama Fazer um gozinho na gente Tem o Cavani Que é preocupante E também tem O nosso querido Lei do Ex Merentiel E aí você me fala 3 a 0 E eu já tava pensando E falar sobre esses 3 caras Meu Deus do céu Que nervoso Não, ele não vai ser Não Só de lembrar Aquela linguinha do Benedetto Aquela comemoração Nossa, já me deixa gelado Já, mano Nossa, meu Deus do céu Você é o campeão de tudo? Que no FIFA Eu gosto de usar O uniforme do Boca Eu acho bonito Eu acho bonito, mano Eu gosto do uniforme do Boca Esse campeão Se eu fosse argentino Acho que eu torceria Pro Boca Eu gosto do Boca Mas é isso Esse foi o Júlio da Semana Dessa semana Considerações finais, Igão? Ah, isso aí Sexta-feira A gente volta aí Pra comentar Sobre a derrota do Palmeiras E E É, e vai ter jogo Do Corinthians e Fortaleza também E Inter Ah, acho que só vai ter Esses 3, né? Só É A gente vê o que dá pra fazer aí Pra ver a gente Faça mais alguma coisa Um quiz libertadores É Mas é isso aí Esse vídeo de hoje Vai pro YouTube Não vai pra TV É No canal TV Sol Comunidade Que é o mesmo Facebook também É esse nome É O Instagram também Então segue lá Se inscreve no canal E é isso aí Tamo junto